Fala pessoal, elétrica nova instalada na Squire, vamos ver se está tudo funcionando Tudo correto Agora é dar continuidade, ainda vai nivelar os trastes dessa guitarra E estou esperando o cliente ver se ele está com a arruela aqui da tarraxa, porque não veio Eu já havia tirado essa tarraxa para fazer uma medição e eu não achei essa pecinha, então estou esperando ele me responder Mas por hora é isso, um abraço e até o próximo